Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o regue é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar E hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima, se você me olhar Vou querer te pegar E depois, namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você...